A Justiça Eleitoral de Rondônia recebeu 1.050 novas urnas do modelo UE 2020, que serão usadas pela primeira vez nas eleições 2022. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, as novas urnas são mais modernas, mais seguras e terão novos recursos de acessibilidade. O TRE de Rondônia afirma que as 1.050 urnas UE 2020 recebidas correspondem a 40% do total de urnas do Estado. E essas unidades vão substituir os modelos mais antigos. Atualmente, Rondônia tinha urnas dos modelos 2009, 2010, 2013 e 2015. Nas próximas semanas, deverá ser entregue mais 750 urnas eletrônicas. Com isso, o Estado terá 1.800 unidades do novo modelo para as eleições de 2022. Dentre as principais mudanças da urna eletrônica modelo UE 2020, estão terminal do mesário com tela totalmente gráfica, sem teclado físico e superfície sensível ao toque. Processador do tipo System-On, chip SOC, 18 vezes mais rápido que o modelo 2015. Bateria do tipo Lítio-ferro-fosfato, menos custo de conservação por não necessitarem de recarga. Mídia de aplicação do tipo Pendrive, o que traz maior flexibilidade logística para os tribunais na geração de mídias. Expectativa de duração da bateria por toda a vida útil da urna.